Música Meus amigos, minhas amigas, está começando mais um pop-up para a gente falar de cinema, hashtag cinema, para falar de todo o clichê do amor que já está em cartaz no cinema de todo o Brasil e que tem Débora Falabella, Marjorie Chiano no elenco. É um filme que tem essas histórias que se entrelaçam. E eu achei um filme bastante teatral, porque você, principalmente, está em um cenário. Foi quase isso, assim, porque a experiência do cinema e do teatro, o teatro tem muito aquela pesquisa anterior, né? E o cinema é uma mistura, eu acho, assim, sem falar da linguagem do audiovisual, mas falando mais do trabalho de construção de uma personagem, do jogo de cena. E o tempo, o tempo é uma coisa que não é do teatro. Que não é do teatro e que é um dos maiores desafios, assim, de se atuar. Muito bem, Débora, para você é o seguinte, como é que é contracenar com o diretor? Eu já fiz dois filmes, assim, com ele, né? Eu falo que vira uma coisa muito louca, que de repente ele está aqui, ele vai e passa do outro lado da câmera, olha e volta e faz, e sem também se preocupar muito com o que ele está fazendo. Ele perde um pouco o ego, talvez, de ator, porque ele está também dirigindo, então é muito prático. E ele faz isso muito bem. Então ele deixa a gente à vontade também, mas eu me diverti. Eu sou mulher! Sou! Sou louca! Sou temperamental! É tão difícil, às vezes, né? Cabe essa boca! Me fala um pouquinho como é esse trabalho de pesquisa. Isso tem na profissão da gente. Acho que a gente tem o que eu julgo um privilégio de você poder se aproximar de alguns temas, de algumas situações que talvez a vida não te oferecesse espontaneamente. Então, essa personagem com essa questão da maternidade e com o sadomasoquismo, isso vai te nutrindo, te alimentando, te aproximando. Para você, como é que foi, Débora? Aquela cena em principal, a história da linguagem de Sinai. Claro que eu aprendi para fazer aquele texto, né? Mas eu acho que o mais interessante é que eu fiquei aprendendo, fiquei decorando aquilo e ligada ao que aquilo queria dizer. Mas na hora de fazer é muito poderoso, assim. Você se expressa de uma maneira que eu não imaginava o sentimento que eu teria na hora de fazer. Mas ela sorria e bastava. E aí, bora fazer alguma coisa? Posso não, tenho compromisso. Hoje? Não, tenho compromisso sempre. Como é produzir, dirigir e atuar num filme que é 100% independente? Pois é, esse projeto ele começou, eu tinha feito antes desse longa, esse meu segundo longa, eu tinha feito um que chama Gata Velha Endamia. Eu senti vontade de contar essa história, que é do Todo Clichê do Amor, que vinha um pouco, quase fazendo um contraponto com o filme anterior. É um romance, é uma comédia romântica. Então, a brincadeira era justamente juntar todos os clichês de vários filmes de amor em um filme só. Você escolheu três histórias ali, três personagens principais, e daí essas histórias se entrelaçam de um jeito muito legal, muito divertido mesmo. Eu acho que isso ajuda a contar a história e tornar mais interessante, ainda mais nesses filmes como o Todo Clichê do Amor, que é um filme que é uma ficção declarada. Então, que a gente pode brincar mais com isso, ela é menos realista. Incrível, é uma prova tão linda de amor.